Chico Xavier Quem tem ouvidos pra ouvir, escuta Francisco é como um rio desde a nascente Olá meus amigos e amigas, sabedores de toda parte Aqui você pode saber Meu nome é Guilherme de Barros E assim tudo se liga, tudo se encadeia no universo Tudo está submetido a grande e harmoniosa lei da unidade Desde a materialidade mais compacta até a espiritualidade mais pura Assim diz Kardec em A Gênese, no capítulo 14, item 12 Olá amigos, quem fala é Henrique Lisboa Amar é bem dizer as dores do viver Perdoar o ofensor, minorar o sofrer Daquele que entrevê das dores o rigor Chico Xavier Olá amigos, aqui é o Marco Gândara E sonhos não morrem, apenas adormecem na alma da gente Chico Xavier Rio Luiz Sérgio Amarota Dissipando-se a treva condensada nos espessos noturnos nevoeiros Desce a terra entre fúlgidos luseiros a beleza sublime da vorada E aqui é Marconi Gomes, trazendo a contribuição dos índios da América do Norte Dimensão dos sonhos, levando a outros reinos inseridos no todo Corpo sutil que vagueia, trazendo soluções para a alma Tocando espaços sagrados Atravessando a Via Láctea Viagens a estrelas distantes Que unem a noite ao dia Olá, é Geraldinho Lemos Dia 13 de junho de 1928 Chico Xavier escreveu no seu diário pessoal A verdade é a mais bela expressão do que é divino Aqui é Dauro Mendes É listo considerar-se espírito e matéria Como estado diverso de uma essência imutável Emmanuel Do livro Emmanuel Bom meus amigos, vamos então para a nossa leitura de e-mails e recados Leitura de e-mails Uma novidade bacana, Marco, que nós temos aí no portal agora Vamos ver se pega, né? Porque nós vamos fazer uma experiência É o formulário de citações relevantes A gente ainda não sabe como chamar isso Mas a gente tem percebido que muitas vezes nós mesmos deixamos passar algumas oportunidades De citar trechos relevantes da obra espírita Que tem relação com aquilo que nós estamos falando E eventualmente falas de cientistas E muitas vezes nós trazemos aqui, mas não temos a oportunidade de ler Então nós criamos um formulário que está no portal agora Talvez ele não esteja com esse nome Porque nós estamos aí em processo de criação do nome para esse formulário Que é uma área de crowdsourcing, de colaboração Para que todos possam nos ajudar a coletar citações relevantes Então lá tem um campo para vocês citarem Qual que é o trecho do texto Pode copiar e colar o trecho do livro Citar qual livro que é Quanto mais completa a citação, mais interessante E se possível também Vocês citarem a hora e os minutos Em que aparece alguma fala nossa que tem relação com aquela citação Isso vai nos ajudar muito E vai permitir que a gente enriqueça o trabalho do portal Fantástico, Guilherme Essa ideia realmente traz aquele espírito Que nós estamos procurando no portal Que é uma obra coletiva Então estamos convidando todos os ouvintes A fazer parte desse trabalho Como fazer parte desse trabalho? Fazendo essas citações que nós estamos comentando É que podem ser citações que vêm ao encontro Ou então que refutam alguma posição Que eventualmente a gente colocar Que não estiver bem fundamentada Se houver divergência em relação àquilo que nós colocamos Pode colocar também essa citação Porque a gente quer ler de tudo E ver, selecionar bem o conteúdo Exatamente, Guilherme E isso é muito importante Porque às vezes nós falamos algumas coisas E o que nós falamos pode soar de forma negativa Para alguns ouvintes Mas como estou falando A gente está trabalhando É uma obra coletiva É muito importante Que os ouvintes Coloquem até mesmo as citações Que vão contra aquilo que nós estamos falando Como o próprio Dauro fala É importante nós buscarmos Referências de grandes físicos De grandes autores E se esses grandes físicos Estão falando algo Contra aquilo que nós estamos comentando Dauro É interessante a gente pegar Aquela ideia Que está sendo colocada Em algum livro Em algum documentário Em algum vídeo E trabalharmos melhor essa ideia O que você acha disso, Dauro? Principalmente porque a ciência Ela se constrói também com o dissenso Alguns grandes físicos Veem uma coisa de uma forma Outros grandes físicos Veem de forma diferente E nesse debate Vai se construindo Um consenso Razoável E o maior exemplo aqui Nós já citamos É o debate do Einstein Com aquela grande geração De mecânicos quânticos Com Niels Bohr Heisenberg Schrodinger Paul Dirac Pascoal Jordan Wolfgang Paul E outros tantos Que consolidaram a mecânica quântica Visões opostas E que acabaram construindo Um dos grandes edifícios da ciência Que é a mecânica quântica Graças a esse processo Pessoal Escaneia ela Mande para nós Para que nós possamos Continuar com esse trabalho De divulgação Do trabalho do Chico Xavier Resgatando o máximo possível E se você tem esse trabalho Por favor Mande para nós Para o e-mail Geraldo.Lemos Arroba Portalsaber.org É bom É bom que se diga uma coisa Né Marco Isso visa o futuro Porque em Pedro Leopoldo A Prefeitura Municipal Está construindo O que será depois O Memorial Chico Xavier E nesse memorial Que será gerido Pela Fundação Cultural Chico Xavier Naturalmente Tudo que for somar Sobre a vida de Chico Será naturalmente Muito importante Então não só cartas Mas mensagens também Que a família tenha recebido Através da mediunidade Chico Xavier Dedicatórias dele Nos livros Fotografias Das pessoas Ou dos amigos Junto de Chico Quer dizer Tudo isso vai somar Ao patrimônio cultural Por que não? Vídeos também Vídeos É conhecer pessoas Que também tiveram Às vezes As pessoas Não vão escutar O podcast Mas você conhece Alguém que recebeu Essa mensagem Uma família Que tem Esses escritos E incentivar Essa família A entrar em contato Vamos resgatar Moro na Itália Tudo aquilo que a gente Tudo aquilo que a gente postar O que a gente postar Para que os diálogos Exatamente excelente. Você já está agindo antecipadamente aquilo que certamente nós vamos convidar. Já convidamos todos os ouvintes do Pode Saber a divulgar, levar para as casas espíritas, mostrar para os amigos, para os estudiosos da cidade de vocês. Se inscreva no canal. Pois é, meus amigos e amigas do Portal Saber, nós estamos hoje iniciando a gravação aqui do terceiro episódio do projeto especial Recordando o Chico Xavier. Hoje nós vamos falar mais especificamente da juventude, do início da psicografia e vários outros temas interessantes relacionados a essa vida fantástica e tão produtiva que foi a de Chico, especificamente depois que ele começou o trabalho de psicografia e até a sua maturidade. Bom, Geraldo, você que é o porta-voz principal aí do nosso bate-papo pela convivência que você teve com o Chico. Os amigos que estão ouvindo esse podcast hoje têm dois antes dele, né? Que nós falamos um pouco sobre a ideia de como surgiu esse projeto especial Recordando o Chico Xavier e falamos também sobre a infância, principalmente do Chico. E hoje nós vamos aqui comentar e você vai relembrar aí alguns episódios da sua juventude, da juventude do Chico, né? Bom, a vida do Chico é uma vida de muitas alegrias e muitos sofrimentos, muitas lições e muitos aprendizados para todos nós. E logo que ele vai ter contato com a doutrina espírita, todos nós nos lembramos bem, a irmã dele, Maria da Conceição, cai num processo obsessivo e o casal Carmen e José Hermínio Peraço é chamado para acudir àquela família. E lá em Pedro Leopoldo, na casa de Chico Xavier, eles fazem a primeira reunião espírita da qual Chico Xavier participa. E ele vai participar, conversando até com o espírito obsessor, acalmando o espírito obsessor, sob a orientação ali de Carmen Peraço e José Hermínio Peraço. E aí, depois dessa reunião, existe um fato que é muito importante a gente lembrar, porque pode estar esquecido aí na maioria dos biógrafos de Chico. O casal Peraço residia em Belo Horizonte, voltou para Belo Horizonte, eles tinham muito contato com um médium aqui da capital chamado Pascoal Comandute. Pascoal Comandute tinha uma mediunidade extraordinária, vivia entre Belo Horizonte e Curvelo, tinha contato com outros médiums também de Belo Horizonte, como Paulina Kemper Borges, como Zilda Gama, e era uma pessoa muito iluminada, considerada assim, não é? Mais tarde, ele mesmo vai se manifestar na psicofonia do Chico, naqueles livros que o Arnaldo Rocha compilou, né? Vozes do Grande Além, Instruções Psicofônicas. Mas ele vai dizer para o casal Peraço, e até de forma profética, a seguinte questão, olha só. Ele recebe o casal Peraço, logo depois que o casal Peraço tinha socorrido a família Xavier, e diz o seguinte. A principal missão de vocês agora é ajudar Chico Xavier. Ele possui recursos mediúnicos múltiplos. Está cercado de falanges tão poderosas como as que assistiam Jesus. Esse menino assombrará o mundo, escreverá mediunicamente centenas de livros, e será intransigente defensor e divulgador do Espiritismo, codificado por Allan Kardec. viverá muito, desencarnado não terá substitutos. Da mesma forma que Jesus, Chico, é único no planeta. Só ele, em encarnação posterior, poderá retomar o leme, e dar continuidade à obra específica que lhe foi confiada pelo Altíssimo. poderá ter, em princípio, sucessores, substituto, reafirmo, jamais. Essa mensagem, hein? Isso quem escreveu, quem falou e escreveu foi Pascoal Comandute, o médium de Belo Horizonte. Ele teve, gente, uma antecipação profética sobre a vida daquele menino de, naquela ocasião, 17 anos. Ele falou isso, mediunizado... Mediunizado para o casal Perácio, né? É, vai aqui, gente, para quem pode estar escutando isso aí, e falar, ah, meu Deus, mas então está dizendo que Chico é Jesus? Não é isso aí não, viu, gente? É só para a gente tomar o cuidado de entender que aquilo foi, primeiro foi para a expressão do médium ali, né? E do Espírito que se manifestava por ele. É porque, de fato, quem conheceu o Chico sabe como com sui gênesis, como original, é a mediunidade e o ser que Chico Xavier é para nós aqui, não é uma pessoa normal, não é uma pessoa do cotidiano. E, com certeza, a pleia de Espíritos que o secundavam é uma coisa, assim, impressionante, né? É uma vida impressionante. É, e eu acho que fica muito claro também que é como que... A gente imagina Jesus como não deveria ter sido, hein? Imagina Jesus como não deveria ter sido. Está explicado porque João escreve lá no Evangelho dele, olha, se for escrever tudo o que Jesus fez, daria para encher o mundo de livros. Todos os livros. Quer dizer, é por aí, né? Eu acho que fica muito claro também na obra do Chico a conexão pedagógica com o projeto de espiritualização para a humanidade. Eu creio que a proposta do Evangelho é um projeto de pedagogia espiritual, de trabalho espiritual e de libertação para a humanidade. E a obra do Chico toda sempre foi muito fiel nesse contexto. E, certamente, que há uma preparação intensa, né? Todo esse grupo de Espíritos aí, esse médium, foi muito realmente sensível para poder captar e antecipar esse futuro. E tanto é que a fala dele foi tão vigorosa e importante que ele, inclusive, ele é que recomendou ao casal Perácio se mudarem de Belo Horizonte para Pedro Leopoldo, para estarem ao lado do médium Chico Xavier. E o casal fez isso. Eles abandonaram tudo o que tinham aqui em Belo Horizonte, venderam o que tinham, foram morar em Pedro Leopoldo em 1927, onde ficaram até 1933. Eles já estavam com os filhos criados, você sabe? Não, a filha, eles têm uma filha que era pequena na ocasião, não é? Então, significa uma mudança grande para a família, né? Interessante que eu pedi ao Gandra aqui para me abrir uma página que é sobre isso, né? Antes eu não sabia de nada que vocês iam tocar nesse assunto. Eu ia te perguntar o seguinte. Ele fala na sessão Palavras Minhas, do Parnal de Alentúmo, exatamente citando a dona Perácio e o José Hermínio Perácio, que se mudaram para perto dele, ele pode fazer um culto na casa dos dois, não é mesmo? E ele diz o seguinte. Nossas reuniões contavam, assim, grande número de assistentes, porém a moral profunda que era ensinada, baseada nas páginas esplendorosas do Evangelho de Jesus, parece que pesava muito, como acontece na opinião de grande maioria de almas da nossa época, quase sempre inclinadas para as futilidades mundanas, e decorridos dois anos, os assistentes de nossas sessões de estudos escassearam, chegando ao número de quatro ou cinco pessoas, o que perdura até hoje. Imagina uma reunião de Evangelho com Chico Xavier, não é? Esse aspecto eu gostaria de te perguntar, ô Geraldinho, é porque a gente já notou, isso aí é histórico, esses grandes homens, os apóstolos, por exemplo, do Cristo, ele, de certa forma, afugentava as pessoas dele sem querer. Afugentavam não porque não fossem pessoas amáveis, às vezes porque exatamente eram muito amáveis, mas parece que as pessoas sentem um certo temor, além do que sentem, talvez, aquela nuvem de testemunhas espirituais que circundam essas pessoas, e se sentem meio, se nunca se sentiu assim, não um pouquinho, Geraldinho, a certos momentos com vontade de sair correndo, e não, não quero ficar perto, talvez influenciação espiritual, ou algum, hoje você sentiria algum remorso, porque todo mundo que conviveu com um mártir, que conviveu com um santo, qualquer coisa assim, sente algum tipo de, olha, eu poderia ter aproveitado mais isso, ou eu poderia não ter falado aquilo outro, você está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Uma coisa que mostra interessante. Poderia ter feito essa, ou aquela outra pergunta, que hoje coça a nossa mente. Vocês escolheram o dia para eu me deixar com a cabeça cheia, com o ombro pesado. Nossa, gente, isso eu penso todo dia, porque, claro, eu gostaria de ter a cabeça, a experiência que eu tenho hoje, com quase 51 anos de idade, naquela época que eu conheci o Chico, eu tinha 19, né? Então, não dá para comparar. Quando você conheceu, mas você continuou convivendo com ele, até o final você chegou a confusão. Foram 21 anos de amizade, né? Mas, a gente tinha, é engraçado isso, é o seguinte, o Chico, ele tinha uma, uma devoção tão grande, ao trabalho, ele gostou, ele estava satisfeito, e ele estava feliz, trabalhando, tanto na psicografia, quanto no estudo da doutrina, ele estava sempre com um dos livros de Kardec debaixo do braço, sempre fazendo apontamentos, ele nunca estava parado, né? Ou então, na caridade. Então, para nós, eu, como eu morava em Belo Horizonte, eu convivia com ele, sempre aos finais de semana, o máximo foram, três, quatro dias seguidos. Eu acho que a gente não aguentava mais, sabe? Por isso. E eu imagino, eu me lembro, todas as pessoas que iam visitá-lo, era no máximo, porque dois dias, porque, era aquilo que a gente aguentava, né? Na época. Seguir aquele ritmo, de trabalho, que não tinha, não tinha hora para dormir, não tinha hora de cesta, nem coisa nenhuma. era um trabalho atrás do outro, e, realmente, a gente deixava muito a desejar, né? Não tem dúvida disso. E o casal Perácio, continuou com ele por quantos anos? Ajudando? Bom, o casal Perácio morou em Pedro Leopoldo até 1933, né? E, então, foram seis anos de auxílio direto ali ao Chico. E, depois disso, como é que foi a relação deles com o Chico? Como é que continua a relação deles com o Chico? Sempre continuaram amigos, né? Tem no livro que nós publicamos, o primeiro livro de Chico Xavier, existe uma página escrita pelo José Hermínio Perácio, incentivando o Chico, né? Na realidade, esse livro foi feito manuscritamente pelo próprio Chico, no início da mediunidade dele, que é muito curioso, é o seguinte, o Chico começa a receber as psicografias. E ele, uma vez ele me conta, na década de 80, o seguinte, ele achava tudo tão maravilhoso, aqueles poemas, aquelas instruções dos amigos espirituais, mas, como lembrou o Luiz Sérgio, as frequências à reunião eram poucas, duas, três, quatro pessoas, às vezes não tinha ninguém, era ele mais o casal Perácio, ou mais um ou outro que aparecia. O casal Perácio só não saia, porque eles eram donos da casa. Porque eles eram, exatamente, e muitas vezes ele fez reunião sozinho, ele me contou isso, fazia as reuniões sozinho, até que, e ele então pensava, gente, eu tenho tanta vontade de publicar livros, ele já tinha, quer dizer que ele nasceu com isso, nasceu com essa vontade de publicar livros, mas não tinha condições financeiras, nem sabia qual processo, por qual caminho seguir, então o que ele fazia? Trabalhava a noite toda, o dia inteiro, desculpe, trabalhava o dia inteiro, e durante as madrugadas, ele iria fazer livros manuscritos, e ele me disse uma coisa muito curiosa, ele fazia os livros manuscritos, costurava a capa dura, e presenteava os amigos, ou aqueles que vinham de fora visitá-lo, sempre com a expectativa, de que alguma daquelas pessoas, iria despertar para a tarefa do livro, e ele teve o dissabor, de muitas vezes, inúmeras vezes, quando no dia seguinte, quer dizer, passava a madrugada em claro, fazendo um desses livros manuscritos, desenhando, até mesmo fazendo desenhos, colorindo a mensagem, o que nós poderíamos chamar hoje, de programação visual do livro, e ele fazia isso com todo carinho, com a letra toda bonita, e tal, a capa dura, ia para trabalhar no dia seguinte, quando ele voltava do trabalho, o pai, que não entendia a tarefa dele, tinha queimado tudo, então, a gente fica imaginando, quantas belezas, não se perderam, nessas fogueiras da ignorância, mas esse, esse, isso pode ter servido também como um filtro, um filtro natural, um filtro natural, um filtro natural, para aprimorar o trabalho mediúnico, a performance mediúnica dele, e um teste de perseverança também, teste de perseverança, porque ele continuou fazendo, e guardou este livro, que nós publicamos em 2010, no centenário dele, que é o primeiro livro de Chico Xavier, dessas primeiras psicografias, Uma coisa que me chama a atenção também, Geraldo, é que, há um empreendedorismo, no sentido da divulgação da mensagem, e, eu já vi isso nessa época, com ele, e hoje, a gente acredita que a gente está numa fase, nós já citamos isso aqui, que o espiritismo multimídia, viria, muito a contribuir, para a divulgação do espiritismo, e muitas pessoas, até já me questionaram também, tanto no trabalho com o ser, como aqui, se a gente deveria estar divulgando, e estão, abertamente, para tantas pessoas, e a gente acredita que, é o momento, de se divulgar, nós já temos, muito tempo de, de estudo coletivo, depositado sobre o espiritismo, muitas décadas, de aprimoramento, dos grupos, do movimento espírita, como um todo, e a gente acredita, que agora é a hora sim, de fazer como o Chico fez, de empreender, na divulgação, daquilo que a gente julga, que é bom, e que pode somar. Jesus não fala, para colocar o candeeiro, sobre o que ele? E ele mesmo enviou os apóstolos, também, de dois em dois, em grupos, para poder ampliar a obra de divulgação do evangelho. Mas, olha, aí Chico pede, nesse livro, que ele conseguiu guardar, até o final da sua vida, no início, lá, da sua mediunidade, ele pede aos amigos, que escreva alguma coisa no livro, e o José Hermínio Perácio, escreve, não vou ler tudo aqui, o que ele vai escrever, não, está aqui na letra dele, mas, só esse preâmbulo, aí, vai mostrar, um dado importante, a humildade de José Hermínio Perácio. Isso está no livro? Essa mensagem também está no livro? O primeiro livro de Chico Xavier. Vocês vão encontrar aí, para baixar o PDF do primeiro capítulo, e o link também, para poder adquirir esse livro, eventualmente, se... Da Vinha de Luz, né? A Vinha de Luz, editora, é um departamento da casa de Chico Xavier, de Pedro Leopoldo. Mas, olha, voltando... São jabá imprevisto. Voltando ao José Hermínio Perácio, olha também, eu fico imaginando isso, a sintonia dele, de Dona Carmen, com o Chico, porque ele era muito humilde, olha o que ele escreve, caro amigo, escrevendo ao Chico, né? As minhas palavras toscas são o puro reflexo de meu coração rude e de minha alma impura. Então ofereço, dizendo-te, coragem e fé. E aí ele faz a sua reflexão aqui, poética, sobre a tarefa do Chico, a tarefa de psicografia do Chico. E isso quantos anos? Quanto tempo depois? Isso foi em 1928. Logo no início. Espetáculo. Nós estamos vendo aqui o manuscrito que o Geraldo publicou no livro, né? Está aqui numa folha pautada com a letra do José Hermínio. É um espetáculo isso. Agora eu gostaria também de dizer o seguinte, no livro, no diário pessoal de Chico Xavier, ele escreve uma belíssima página dedicada à Carmen Perácio. Eu acho que a gente, eu vou pedir licença para ler, porque é a alma do Chico ali encantado com a espiritualidade de Dona Carmen. Ah, excelente. Mas esse vocês só vão ouvir no final deste episódio. Dãn, dã, 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 dã. Dã, 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 dã. Amém. Geraldo, a pergunta que eu te faço é o seguinte, tendo em vista esse acolhimento que ele recebeu do casal Perácio e essa oposição que ele recebe do próprio pai que queimava os livros, como que você vê isso? Bom, o Chico contava o seguinte, o pai dele não tinha condições espirituais de compreender a complexidade da tarefa a qual ele estava vinculado e passou a vida inteira sem compreendê-lo, né? Em determinado momento ele vai nos contar que somente no leito de morte é que o senhor João Cândido Xavier se arrepende e realmente se arrepende, mas aí já era um pouco tarde. Quer dizer, naquela existência ele não poderia se refazer ou se recompor porque o tempo já havia se esgotado e o Chico vai revelar mais tarde, já na década de 90, que o pai dele reencarnaria, já estava em processo de reencarnação para se encontrar novamente na vida física com as duas senhoras que lhe foram esposas. A mãe de Chico Xavier, dona Maria de São João de Deus, que seria de novo a sua esposa nesta nova vida, e a dona Cidália Batista, sua segunda esposa, que viria desta feita como filha do casal. E que as duas reencarnariam por amor ao senhor João Cândido para fazê-lo progredir. Em relação a esse início da atividade mediúnica do Chico, que elementos mais relevantes ele contou, compartilhou com você, em relação a bem esse início mesmo, se ele teve medos, angústias, ou se ele tinha uma visão clara daquilo que ele deveria produzir, do trabalho que estava destinado às mãos dele. O que você tem aí para contar para a gente nesse sentido? Bom, eu tenho duas coisas interessantes. Uma delas que virou uma entrevista que eu fiz com ele, no dia 17 de julho de 1988, nós inserimos no livro Chico Xavier Mandato de Amor, editado pela União Espírita Mineira. Escrita a entrevista? Você tem o áudio disso? Tenho. Você tem o áudio? Não, eu tenho a entrevista publicada, né, e a fotografia do momento em que eu estava entrevistando o Chico. Agora, com uma curiosidade, que eu vou revelar aqui pela primeira vez, a entrevista foi assim, ele mesmo fazia a pergunta, e ele mesmo respondia. Então, eu fui só o lápis. Você tinha quantos anos na época, Geraldo? Eu tinha, em 1988, eu tinha 26. Com aquela blusa que está lá no portal, aquela blusa do Michael J. Fox, no De Volta para o Futuro? Também o Geraldo devia vir com as perguntas, se eu vou casar, meu time vai ser canado. Nunca fui desse tipo, meu. O quanto que eu tenho no bolso esquerdo aqui, ó. O curioso é o seguinte, a gente chegava perto do Chico e ficava meio bobo, sabe? A gente ficava assim, até que eu ia para a casa dele com muitas perguntas, mas chegando perto dele, a presença moral dele nos calava. Isso acontece com o amigo também. Você entendeu? Você esquece, dá um branco. A gente esquecia, ficava meio bobo. Muito interessante. Por isso que ele se antecipava e fazia as perguntas e as respostas. Mas é curioso pelo seguinte, ele vai dizer, revelar nessa entrevista, qual foi a missão para a qual ele fora convocado. Então, para minha surpresa, porque já em 1988, eu não sei bem o número de livros que ele já tinha publicado a essa época, mas certamente era aproximando-se dos 300 livros. Exatamente. Então, ele vai revelar o seguinte, que o compromisso dele com Emmanuel, na psicografia de livros espíritas na Terra, o compromisso inicial era de 30 livros. E aí, isso é surpreendente. Depois mais 30, depois 100, aí chegaram e falaram que até o fim, até o fim da sua vida, você vai trabalhar com livros. Não avisaram que é um número simbólico apocalíptico, né? 3, 30, né? Aqui, para falar nisso, o nosso módico compromisso aqui, irrelevante compromisso diante do compromisso do Chico, era produzir a primeira temporada do Portal do Pode Saber com 12 episódios, não é isso, Marco? Se eu me lembro, o Marco está aqui atacando a Coca-Cola. Eu estou aqui atacando a Coca-Cola e o Guilherme me tirou da Coca-Cola. Mas vamos lá, verdadeiramente a gente pensou em fazer 12 episódios. Só que aí o Dauro, ele já separou o primeiro episódio em 12 partes, o segundo episódio em 26 volumes. Então, eu acho que aquela questão de primeira temporada, segunda temporada, terceira temporada, não vai ter jeito. A gente separa em temporada não, viu? Na verdade, né, Guilherme, só assim, curiosidade para o pessoal, mas por que vocês separam por temporadas? É porque a gente tem um planejamento do trabalho, né? A gente tem, a gente segue uma gestão por projeto, para fazer a coisa da melhor forma possível, com pautas, né? Pautas super detalhadas, né? Essa é a ideia. Tipo, a de hoje, o detalhamento chegou ao ponto de ter uma única frase, né? A juventude de Chico Xavier, mas extremamente detalhada. E aí, nós imaginávamos que nós iríamos ter várias temporadas, iríamos fazer o projeto por várias temporadas. Mas as coisas tomaram outras proporções. A própria vinda do Geraldinho e o desejo nosso de fazer esse projeto, recordando Chico Xavier, mostrou que a gente não programa nada, né, Guilherme? Exatamente. A ideia de ter as temporadas é para a gente tentar, de alguma maneira, propor um planejamento de conteúdo, enfim, mas é óbvio que a gente é livre para experimentar à medida que o destino vai apresentar. Mas nós também estamos caminhando com isso também, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que a gente está tendo essa flexibilidade, nós também estamos caminhando na direção desse compromisso pré-assumido. Gente, eu fico pensando o seguinte, nós estamos dentro daquela lição do Cristo lá no monte, da multiplicação de pães e peixes. Assim como Chico Xavier. Se ele veio, reencarnou com a missão de psicografar 30 livros, e até hoje já são publicados 467 livros, então ele multiplicou esses pães e peixes espirituais em benefício de todos nós. Pois é, eu queria muito saber, então, retomando a pergunta, em relação a isso. Ele comentou alguma coisa com você em relação à primeira publicação, os desafios que foram enfrentados logo no início, os auxílios que vieram. Ele comentou alguma coisa com você dessa fase de 1927 até 1930? Essa primeira fase, ele comentou o seguinte, o mais importante dessa primeira fase foi conhecer o Manuel Quintão, porque foi realmente a pessoa que lhe deu suporte, não só doutrinário, como também orientativo. E nós temos aqui, vou até revelar isso também para vocês em primeira mão, nós temos, conseguimos, do arquivo pessoal de Chico Xavier, que ele guardava em Pedro Leopoldo, nós temos todas as cartas que Manuel Quintão escreveu a Chico Xavier. E são cartas belíssimas, a letra dele muito clara, naturalmente aquela letra rebuscada do princípio do século XX, mas que contém revelações importantíssimas sobre esse começo. Para entender o contexto da iniciatividade mediúnica. Então, eu vou, só para citar alguns trechos que Manuel Quintão escreve para Chico Xavier. A princípio, está claro o seguinte, o próprio Chico ainda ficava vacilante sobre a autoria espiritual, tanto é que ele assina F. Xavier. Todos os escritos dele são, no princípio desses anos, de 1927 até 1931, quando aparece Emmanuel para dirigir a tarefa dele, a maioria dos escritos, ele coloca o próprio nome, F. Xavier. Numa das entrevistas que Chico dá ao doutor Elias Barbosa, ele vai dizer, inclusive, o seguinte, que o próprio irmão dele, José Xavier, recomendou isso. Olha, Chico, já que você não tem certeza da autoria espiritual, e aqui eu quero abrir o seguinte parêntese, é também demonstração de humildade dele, de médium iniciante, de se submeter à orientação de pessoas mais experientes. O José Xavier é que vai sugerir ao Chico, não, você coloca o seu nome e a gente manda para o Rio de Janeiro. Inicialmente, essas psicografias ou esses escritos de Chico Xavier foram mandados para o jornal Aurora. Agora, para quem não sabe, o jornal Aurora foi fundado em 1912 pelo Inácio Bittencourt. Inácio Bittencourt, um grande espírita, originário da Ilha dos Açores, que com poucos anos emigrou para o Rio de Janeiro. Lá se converteu ao espiritismo e trabalhou como médium, como expositor da doutrina espírita. É um detalhe curioso sobre a vida de Inácio Bittencourt, porque tem muito a ver com a vida de Chico Xavier. Inácio Bittencourt foi um homem dedicado à caridade e dedicado à psicografia. Tanto é que os escritos daquela época, da primeira, segunda e terceira decênia do século XX, dizem que ele chegava a atender, por dia, 600 pessoas. Olha só. Então era um médium de reconhecida capacidade. Quando ele vai desencarnar, em 1943, o próprio Austragésilo de Ataíde, depois vai ser presidente da Academia Brasileira de Letras, vai escrever uma página no jornal O Diário do Rio, tecendo elogios muito grandes ao Inácio Bittencourt, como se fosse um apóstolo da caridade. Então, olha bem, a ligação de Chico Xavier, já desde o início com essa pessoa, no jornal Aurora, através do jornal Aurora, o Manuel Quintão, que era diretor da Federação Espírita Brasileira, vai conhecer o trabalho daquele moço, do interior de Minas Gerais, Francisco Xavier, e começa a se corresponder com Chico Xavier. Olha aí o caminho que a espiritualidade... O Manuel Quintão era da Federação Espírita Brasileira? Era. Era diretor... Ah, brasileira da Mineira. Não, brasileira. Vamos compartilhar no site alguma coisa sobre Inácio Bittencourt? 29 de março de 30, Manuel Quintão vai escrever a seguinte frase, para o Chico, tenho lido e apreciado as suas produções poéticas no Aurora, e o concito a prosseguir assim com independência e desassombro para afirmar a sua individualidade literária. Então, a princípio, eles conversam como se o Chico fosse o próprio autor. Mas a conversa vai mudando, porque ele vai vendo que as produções são mais complexas, são mais profundas. E vários autores. E vários autores. Só uma coisa aqui, porque no texto que o Dauro citou, no início do podcast, desse episódio, logo na sequência do texto, tem uma coisa interessante sobre individualidade e unidade, ou seja, até que ponto a coisa procede de mim, até que ponto é algo que... Coletivo. Que é coletivo. Coletivo. E aqui, fala aqui, vou ler porque a pergunta é interessante, não é muito longa, e a pergunta tem um contexto interessante. Todos nós temos consciência dos princípios de unidade, e variação. Ou de universalidade e individualidade, que funcionam juntos em nosso mundo. Onde se encontra o ponto de interação, ou lugar de reunião, destes dois termos opostos? Isso é importante para compreender a obra mediúnica, em especial. E a resposta é a seguinte, se temos aí consciência dos princípios de unidade e variação, ainda aqui os observamos, sem haver descoberto o seu ponto íntimo de união. Todavia, o princípio soberano de unidade, absorve todas as variações, crendo nós que, sem perdermos a consciência individual, no transcurso dos milênios, chegaremos a reunir-nos no grande princípio da unidade, que é a perfeição. Então, o Chico era essa voz que falava em nome de muitos mesmo, era como se fossem muitas vozes, de fato, falando através de uma única individuação, de uma única individualidade. Lembrar que essa passagem está no livro Emmanuel, do próprio Emmanuel. Do próprio Emmanuel, no trecho, O Princípio de Unidade. O Princípio de Unidade. Mas, voltando às cartas de Emmanuel Quintão, eles se correspondem por mais de um ano, depois dessa passagem que eu citei, e em 21 de abril de 1931, ele vai dizer, Tenho lido sempre com satisfação as suas produções práticas, e aproveito em sejo para pedir-lhe alguma coisa para o nosso reformador. Então, em abril de 1931, o Chico, então, tinha 21 anos de idade, é a primeira vez que Emmanuel Quintão pede, ele era o diretor do reformador, pede as produções do Chico Xavier para publicar no reformador. Aliás, a FEB tem um acervo muito rico, já digitalizado, de todos esses exemplares, e dá para navegar pela revista, nós vamos colocar o link também, no poste, para vocês pesquisarem a data, qual que é a data mesmo? 21 de abril de 1931, mas aqui não é o reformador, aqui é uma carta de Emmanuel Quintão para Chico Xavier. Ah, sim, mas aí não foi publicado no reformador, não? Essa carta, não. A partir desta data, ele está pedindo produções mediúnicas do Chico, ou produções do Chico, para publicar no reformador. Ah, interessante. E ele vai publicar as primeiras vezes, ele vai publicar com o nome dele, F. Xavier. Pois é, então fica aí esse trabalho de garimpagem aí, para os ouvintes, para descobrir qual foi a primeira vez que o F. Xavier publicou alguma coisa no reformador. Certamente vai ser depois de abril de 1931, né? E nós temos lá na casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo a coleção completa do reformador. Para quem quiser ver também em loco, pode visitá-la, né? Aí é que vem, então, somente em setembro de 1931, é que a opinião de Emmanuel Quintão e dos seus companheiros na Federação Espírita Brasileira modifica-se. E aí a posição dele já é clara. Olha bem, olha o que ele diz. O que eu não creio é que tais versos sejam originariamente seus. Até lá, não levo às prerrogativas do subconsciente. Olha aí o que ele mencionou. Ainda mesmo com seus dotes poéticos em jogo mediúnico e sem embargo de uma saturação profunda da técnica do poeta, detalhe que omite, não julgo exequível um tão acendrado personalismo. Sugestão? Sim, tudo é sugestão. Mas, bem entendido, sugestão mediúnica. De resto, o meu confrade sabe. Nada há nisso de extraordinário. A minha opinião, portanto, é a de que o confrade continue a receber sem prevenção essas provas e as vá colecionando para, a seu tempo, imprimir uma coletânea destinada a correr não só como expoente da arte, como de prova robusta da sobrevivência dos artistas. Muito interessante. Muito interessante. Geraldinho, responde para a gente uma questão aqui. E nos estudos que a gente começou a fazer para fazer essas gravações, percebemos muito que há uma ligação muito grande do Chico Xavier com espíritos artistas, espíritos que falavam em versos. E isso me chamou muita atenção. Ele já comentou, você já perguntou algo a respeito disso com ele, essa ligação da arte. e ele que sempre quis estudar arte, mas não tinha tempo, Emmanuel mesmo chegava e comentava, não, você está aqui para ter aula de piano ou para atender o pessoal na fila? Você perguntou alguma coisa sobre isso a ele? Olha, o Chico, ele era... É difícil a gente definir o Chico como personalidade, porque ele era ao mesmo tempo uma personalidade artística sensibilíssima e ao mesmo tempo um filósofo profundo e ao mesmo tempo um trabalhador prático, voltado para as questões imediatas da tarefa e coordenava tudo com muita agilidade mental. Ele tinha também uma presença de espírito extraordinária. jogava todos nós no chão com a sua... Eu diria que o Chico tinha a presença de espíritos. De espíritos. Desculpa, hein. e aí E aí E aí E aí Mas é verdade, recentemente vendo um vídeo que fizeram dele lá mesmo, em Iberaba, já no final dos anos 90, e ele já bem depauperado e tudo, o entrevistador vai perguntá-lo, então o senhor está chegando ao final do século, como é que o senhor vê isso e tudo? E ele brinca, estou chegando ao final do século e acabando com ele, me acabando com ele. Geraldo, você comentou e eu não me recordo se isso foi gravado ou se você comentou nas nossas conversas fora da gravação. Guilherme, você acabou de matar muita gente agora de inveja, que só as nossas conversas entram em gravações, puxa vida. Tem muita coisa ali que a gente, infelizmente, acaba não pegando para colocar no material que vai para vocês. Mas você estava comentando que o Chico sentia interações com o pessoal na rua, tocando violão, e ele gostava, dentro dessa pergunta do Marco, em relação à arte. Ele tinha muita ligação com a música, ele era muito ligado à música, gostava muito da música, inclusive no diário pessoal dele, ele escreve sobre isso, sobre a música de inspiração superior, o quanto que isso elevava o sentimento dele, o pensamento dele, o quanto que isso o inspirava a fé em Deus. Ele tinha predileção pelos clássicos, ele gostava muito de Mozart, de Wagner, de Beethoven, de Chopin. Você sabe uma coisa que nós poderíamos fazer, que eu acho que seria um complemento para esse trabalho do Recordando Chico Xavier? É, nós comentarmos algumas coisas baseadas nas mensagens, para ler a mensagem logo em seguida. Então, eu fico imaginando, você que conhece bem o material, a gente fala em poucas palavras, dá alguma informação em respeito dessa personalidade, desse homem significativo e tão especial, e depois a gente talvez encontrando nas cartas ou no próprio diário dele, algum trecho que ilustre aquilo, e a gente poderia fazer um programa só com essas leituras e esses comentários, que eu acho que seria muito rico, e as pessoas poderiam ter talvez uma proximidade maior com o homem, Chico Xavier, com ele como personalidade. Nessa época, inclusive, que eu comecei a conviver com ele, eu estudava piano. Eu tinha a pretensão de me tornar um concertista de piano, e a vida acabou me levando para outros rumos. Mas, então, ele me pedia que gravasse o que eu tocava, os meus estudos e tudo, e a gente gravava e levava para ele. Ele gostava de psicografar ouvindo essas produções. E eu também gravava no rádio de Belo Horizonte aqueles programas de clássicos, que sempre tem, e levava para ele em fita cassete. Hoje em dia, os jovens nem sabem o que é isso, né, Luiz Sérgio? É verdade. Vamos colocar no post essa tecnologia, né? Ele gostava muito do MPB, gostava muito de Roberto Carlos, gostava muito também de Chiquinha Gozaga. Perguntaram que música popular que você mais gosta. Se não me engano, na entrevista, ele falou assim, aquela... Dominique, Nick, Nick, sempre alegre. Ele falou isso, não, sempre alegre. Esperar alguém que eu possa amar. O seu príncipe encantado, o seu eterno namorado, que não cansa de esperar. Dominique tem um sonho e alguém pode realizar. Há de vir um cavalheiro que a conduza para o altar. Dominique, Nick, Nick, sempre alegre. Esperando alguém que possa amar. O seu príncipe encantado, o seu eterno namorado, que não cansa de esperar. O rapaz com um sorriso logo pediu sua mão. E a visão do paraíso, que não cansa de esperar. Dominique, Nick, Nick, sempre alegre. Esperando alguém que possa amar. O seu príncipe encantado, o seu eterno namorado, que não cansa de esperar. Apesar da pobreidade, Dominique, Nick, 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 sempre alegre. Esperando alguém que possa amar. O seu príncipe encantado, o seu eterno namorado, que não cansa de esperar. Uma lágrima caída a rolar dos olhos seus. E uma tarde de domingo, o rapaz lhe disse adeus. Dominique, Nick, Nick, sempre triste a chorar. O amor que se acabou. O seu príncipe encantado, o seu eterno namorado, que se foi e não voltou. Claro que isso é uma entrevista por público. Não sei o que tinha de... Essa é uma música? Será que a gente encontra essa música para colocar o original? A música antiga, bem popular, né? Aquele mais gostava mesmo, popular, era até uma música americana. Que é aquela High Lily, High Low. A song of love is a sad song. High Lily, High Lily, High Low. A song of love is a song of woe. Don't ask me how I know, don't ask me how I know. A song of love is a sad song, for I am loved and it's so. I sit at the window, I sit at the window and watch the rain. High Lily, High Lily, High Low. Tomorrow I'll probably love again. High Lily, High Lily, High Low. On every tree, there sits a bird singing a song of love. On every tree, there sits a bird and everyone I ever heard could break my heart without a word. Singing a song of love, singing a song of love. Don't ask me how I know, a song of love is a sad song, for I am loved and it's so. I sit at the window and watch the rain. High Lily, High Lily, High Low. Tomorrow I'll probably love again. High Lily, High Lily, High Lily, High Lily, High Lily, High Low. Acho que é isso mesmo. Essa é uma outra. Essa é uma música americana. Quem cantava era Judy Garland. Isso mesmo. Agora uma questão doutrinária aqui sobre essa situação do médium receber essas influências espirituais. Certa ocasião, minha tia avó, Nair, perguntou ao Chico sobre a questão dos livros de André Luiz. Ele estava psicografando os primeiros livros e aqueles livros estavam naturalmente chamando muita atenção. E ela vai e pergunta para ele o seguinte. Chico, eu quero saber o seguinte. Um médium lá no interior do Xingu poderia receber o que você está recebendo de André Luiz? E ela contava isso dizendo que o Chico até mudou a postura. Ela achou até que nem foi ele que deu a resposta. Tal a, vamos dizer assim, a envergadura e a posição de quem respondeu. E ela disse que o Chico tomou um ar muito grave e disse que não faltariam ao médium do Xingu recursos básicos e imprescindíveis para que os conhecimentos pudessem ser veiculados. Então, voltando à pergunta do Marco, eu acho o seguinte. O Chico, para receber esses poetas todos, logo no início da mediunidade dele, e são poesias belíssimas. Não são poesias de iniciantes na poesia. São textos maravilhosos. Profundos, complexos. A estrutura do poema, a maioria deles, estrutura muito complexa, sonetos alexandrinos. Então, naturalmente, ele, na sua personalidade profunda de outras vidas, terá que ter passado pela lavra poética, pelo caminho do poeta, para ter tanta facilidade assim, para expressar o pensamento desses poetas. Aliás, naturalmente, uma coisa que eu acho muito interessante é que, como é que, mesmo assim, daqui, ele teve aulas de gramática, né? Até, segundo ele, com os próprios espíritos. Eu acho isso muito interessante, gente. Como é que a gente tem que aprimorar alguma coisa? Porque, às vezes, a gente vai transmitir uma mensagem para as pessoas, a título de humildade, nós transmitimos uma mensagem de uma forma tão pobre, né? E o Chico só pôde ser ouvido pela sociedade devido ao fenômeno de excelência que ele foi na arte da escrita. Se ele não tivesse sido esse fenômeno de excelência na arte da escrita, talvez muitas maravilhas que ele pudesse ter passado e veiculado para o povo tivesse aí em palavras polissêmicas, em textos pobres, e não teria chamado a atenção de ninguém, né? Jesus, quando fez os milagres, ele fazia também para isso. Ele fazia um milagre para chamar a atenção da excelência daquela coisa, daquela obra de arte espetacular. E aí sim, quer dizer, não é com o intuito de vaidade, de que eu quero aparecer, não, mas com o intuito de, de fato, fazer uma coisa bonita e essa coisa bonita ser compartilhada com todo mundo. E aí sim, poder veicular-se dentro dessa coisa bonita, uma mensagem do mais alto, né? Muito bonita. E tanto foi que essa fase foi uma convulsão nacional. O jornal O Globo, por exemplo, deslocou um repórter para ficar lá, o Clementino Alencar, né? Clementino de Alencar. Em 1985, para acompanhar o Chico durante dois, três meses, e quem vê o que o Clementino escreve sobre o Chico, ele acompanhando o Chico, é assombroso. Monteiro Lobato falou sobre esse período também, que o Chico merecia cadeira na Academia Brasileira de Letras, se ele não fosse, se fosse uma fraude, ele merecia uma cadeira. O Humberto de Campos também falou, né? Antes de desencarnar. Então, foi, mexeu muito com a crítica literária nacional. Foi uma fase, quer dizer, os grandes poetas, vários dos grandes poetas, brasileiros e portugueses, com seus estilos perfeitos, com a profundidade dos textos e trazendo mensagem, né? Só divagando em poesia, né? Trazendo mensagens importantes. E isso se alastrou pelo Brasil afora, foi uma coisa assombrosa. A gente vê os comentários de jornais da época, nacionais, jornais de repercussão nacional, impressionante. Eu queria saber se o Chico comentava sobre isso, esses episódios que se tornaram mais públicos. Se ele chegou alguma vez a comentar com isso. Ele comentava, ele tinha muito medo da fama. Ele falava isso, que a fama sempre, nunca o cativou. Que ele sempre teve pavor a esses movimentos populares, no sentido de projeção do nome dele. Que ele pedia muito a Jesus que ele não fosse enredado pelos caminhos da fama. Realmente, ele se viu numa situação muito difícil, por quê? Quando ele publica o livro Parnaso de Alentúmulo, em junho de 1932, portanto, ele já tinha 22 anos de idade, de uma hora para outra, a cidadezinha pequena, bucólica de Pedro Leopoldo, torna-se um foco da atenção nacional. Como lembrou aqui o Dauro, o jornal O Globo desloca um jornalista para ficar ali acompanhando, inicialmente para desmascarar aquela farsa, porque inicialmente eles achavam que o Chico era um prestidigitador, ou aquele que copiava mensagens. Imitava estilo. Imitava estilo, imitador de estilos. Tem até um termo literário para isso. Pastiche, exatamente. E eles foram pesquisar a fundo a vida daquele homem, aquele homem de terceiro ano primário, de pouco estudo, que não teve, desde a época de criança, ele não teve tempo disponível para estudar. Ele teve que largar os estudos para colaborar com a família, no sustento da família. E a tarefa inicial dele, o trabalho inicial dele, foi na fábrica de tecido, separando algodão, e algodão é uma coisa que machuca os dedos, machuca as mãos, ele sofreu muito com isso. Ele teve que ser afastado do serviço, porque ele passou a apresentar um quadro grave de alergia ao algodão. O pulmão também foi atacado, por causa das fibras que ficam no ar ali, inala. E a partir daí ele vai trabalhar em vendas, em Pedro Leopoldo, vai ter dois, três bicos para ajudar na família. Quer dizer, como que um homem desse ia ter tempo para a produção literária? Não tinha, não é? Agora, uma coisa gozada é o seguinte, é que ele fazia piada. O Chico também era um piadista. Ele fazia piada de si mesmo. Então ele contava, por exemplo, que enquanto ele estava no serviço, às vezes aparecia um poeta e outro, e começava a declamar para ele. E que ele ficava achando tudo muito bonito, mas ele estava preocupado com o serviço ali na hora. E muitas vezes ele se fixava em algumas palavras, que ele não entendia o que significavam. E eu lembro que uma delas, o Espírito falou com ele em Mentempsicose, o Espírito de Augusto dos Anjos. E ele achou aquilo muito bonito, opa, Mentempsicose, mas que nome bonito. Mas qualquer hora eu ainda emprego esse nome, né? Passaram alguns dias, ele pegou um resfriado, sabe? Pegou um resfriado e tudo, e os familiares aproximaram dele. O que foi, Chico? Você está doente? Não, eu estou com Mentempsicose. Aqui, nós vamos, lembrando aí que você citou esse primeiro livro de 1932, que abriu a cronologia das obras publicadas, e tem algumas listas na internet, eu ainda não consegui encontrar nenhuma com mais de 412 livros. Tem a lista lá da casa de Chico Xavier. Mas na internet, para o pessoal consultar? Na internet, na internet. Ah, naquele link tem. O link está no portal Saber, então é fácil de vocês entrarem e verem a lista completa com as datas. Tem todas as datas, todas as editoras, os espíritos que escreveram. Acontece o seguinte, na casa de Chico Xavier, quando nós inauguramos, um dos objetivos foi esse, foi catalogar toda a obra publicada de Chico Xavier. O endereço é www.casadechicochavier.com.br ou então também no www.vinhadeluz.com.br. Uma coisa, Geraldo, eu lembro que eu vi uma vez uma notícia, eu gostaria de saber se você tem notícia disso, de um grupo de intelectuais de Belo Horizonte, foi mesmo ouvido pela Igreja Católica da época, que teria ido a Pedro Leopoldo também, porque eles criam que o Chico estaria com um grupo de intelectuais o ajudando lá. Por trás dele. Por trás dele. E foram organizar um time para ir lá para Pedro Leopoldo para checar isso e descobrir definitivamente de onde é que vinha todo aquele trabalho intelectual que se falava de ciência, de filosofia, de religião, de arte, de poema. Antes disso também teve um poeta, se não me engano o nome dele era José Albano, de Belo Horizonte, que foi a Pedro Leopoldo e convenceu o Chico a vir para Belo Horizonte. E ele residiu em Belo Horizonte, aqui no bairro da Gameleira. Eles alugaram uma casa para ele morar aqui durante três meses em 1933, no início do ano de 1933, portanto depois dele ter publicado o Parnaso de Alentúmulo. E a princípio eles vieram com uma história, com a seguinte história, convocando o Chico, que ele era um homem de muitas capacidades, reconhecidamente capaz, que tinha escrito um livro belíssimo e que ele deveria estudar, que eles iriam pagar os estudos dele, que ele precisava formar numa faculdade de letras e aperfeiçoar o seu dom e que eles sabiam e se preocupavam também que a família de Chico Xavier tinha muitos problemas financeiros e que eles se ajudariam a família a superar os seus traumas financeiros, dariam vida digna a todos eles, porque naquela ocasião, em determinado momento, o Chico é o arrimo dessa família de 17 integrantes, com irmãs e cunhados desempregados e o pai doente. Sobrinhos, né? Sobrinhos estavam nascendo, eram crianças. Então era uma família numerosa e ele era o único que tinha rendimentos. Imagina a situação. Então não deixa de ser uma tentação, né? Ele veio a Belo Horizonte, ficou aqui no bairro da Gamileira três meses e eles chegaram inclusive a dizer o seguinte, olha, você tem toda a condição de ser um integrante da Academia Mineira de Letras, com esse livro Parnaso de Alentúmulo. Só que aí ele começou a desconfiar que aquela história, né? Laranja madura na beira da estrada, ou tá bichada, Zé, ou tem marimbondo no pé. Ele começou, ele começou mesmo a desconfiar daquilo tudo, e falou, gente, o que que eles vão querer em troca? Até Emmanuel chamou a atenção dele sobre isso, né? É, não, nessa ocasião, ele só foi acordar mesmo no final. Por quê? Depois desses três meses, eles faziam reuniões com os literatos da capital mineira, né? E todos eles envolvendo Chico, no sentido de que ele precisava estudar e se aperfeiçoar na escrita e tal. Aí eles vão, no final, vai dizer o seguinte pra ele, olha, aqui nós o seguinte, nós vamos garantir o seu estudo, você vai se formar num curso superior de letras, nós vamos cuidar da sua família e dar sustento a todos eles, eles vão ter uma vida boa e provavelmente vamos te colocar na Academia Mineira de Letras. Mas a única coisa que nós precisamos de você é uma declaração de que tudo aquilo que você escreveu nesse livro, Parnaso de Alentúmulo, não é de autoria espiritual de ninguém, é autoria sua mesma. Disse-me o Chico o seguinte, que nesse mesmo dia ele pegou o trem de volta para Pedro Leopoldo e nunca mais quis saber notícia desse pessoal. Em inglês eles falam, back to the drawing board, de volta para o quadro de design. Mas a tentação é muito grande, né? Isso deve ter sido interessante também para dar a projeção a ele com as pessoas sérias, né? Porque certamente o grupo que veio a conhecê-lo, muitas pessoas devem ter ficado admiradas, né? Sim. Esse episódio deve ter sido útil para projetá-lo entre pessoas sérias também, né? Porque certamente nesse grupo haviam pessoas que devem ter ficado realmente surpresas e admiradas que um homem tão simples, de uma formação ainda incompleta, tivesse uma capacidade tão grande literária. É, ele acaba atingindo projeção no meio literário, tanto é que ele recebe a visita, por exemplo, de Menotti Delpique, que era um acadêmico da Academia Brasileira de Letras. Ele vai visitar o Chico em Pedro Leopoldo, no Centro Espírita Luiz Gonzaga. Lá o Chico recebe uma mensagem de Humberto de Campos para o Menotti Delpique, que eles eram amigos aqui na Terra. Tem essa mensagem? Essa mensagem já foi publicada, inclusive. Se não me engano, está no livro Chico Xavier. Mais trabalho para o nosso editor aqui. Nos 25 anos da Folha Espírita. Ele vai achar essas citações todas. O Lições de Sabedoria. Muito bom. E ele, nessa ocasião também, ele recebe, é curioso isso, ele recebe orientações de Rui Barbosa, por exemplo, sobre o cenário político da nação brasileira naquela ocasião. Outros escrevem por sua internet. Mas aqui, esse grupo, você tem mais notícia dele? Esse grupo que veio de Belo Horizonte para lá? Não. Na verdade, então, são dois grupos. São dois grupos, é, parece. O grupo dos literários que foram a Pedro Leopoldo e trouxeram Chico para Belo Horizonte, e ele fica aqui três meses, e eles têm todo esse envolvimento, que não deixou de ser um envolvimento para tirá-lo do caminho da mediunidade. naturalmente, naturalmente, por trás disso, deviam ter outros interesses. Existiu um outro movimento, um movimento chefiado por um padre chamado Frei Boaventura, que foi a Pedro Leopoldo no sentido de fazer um exorcismo em Chico Xavier. Esse que aparece retratado no filme pelo ator, acho que é Tato o Gabos Mendes. Não, não. O Gabos Mendes, ele retrata um sacerdote de Pedro Leopoldo, que foi opositor ao Chico. Agora, Geraldo, ele falava alguma coisa com você sobre o processo de evidência dele na época? Ele sempre teve evidência, desde os cinco anos de idade. A partir dos cinco anos de idade, quando a mãe dele desencarna, ele começa a ver a mãe, daí para adiante, ele sempre visualizou os espíritos, conversou, tanto é que ele conversava com os desencarnados, ainda criança, conversava com os espíritos dos vizinhos, que haviam desencarnado, eles pedindo para dar recado, ele ia lá na boa fé, dava o recado, aí chegava em casa e apanhava do pai, porque o povo vinha falar com o pai dele, seu menino está doido, vem falar notícia dos mortos. Quer dizer, ele sempre teve esse contato com a vida espiritual. Na década de 80, que foi a década que eu comecei a conviver com ele, ele vai me revelar o seguinte, o Geraldinho, eu já não sei definir mais quem é encarnado e quem é desencarnado. Eu já não sei mais distinguir. Isso é interessante, tem uma cena curiosa no filme com o Russell Crowe, que o personagem dele é um matemático famoso, e sofre de uma doença, esquizofrenia, ou de mediunidade, não sabemos. Mas ele tem como companheiro três espíritos, e aí depois que ele consegue finalmente se tratar, e que vai um representante do prêmio Nobel para procurá-lo na faculdade, é um senhor mais velho e tudo, e aí ele olha aquele senhor na porta, ele para o maluno e fala assim, você está vendo alguém aqui do lado? É, ele está representando o Nash, né? John Nash. John Nash. Ele fala assim, eu estou vendo o senhor. Então tá bom, você desculpa, porque eu sou meio desconfiado, então eu nunca sei. E esse filme que você está falando é uma mente brilhante. Uma mente brilhante, é mesmo. Aliás, as teorias dele são bem interessantes depois para a gente. Teoria de jogos e tem coisas interessantes no aspecto espiritual. Geraldinho, quem que o Chico mais temia, no sentido assim de se incomodar, né, sentir no campo dessa auscultação da veracidade, da mediunidade dele, por exemplo, entendeu? Assim, cientistas, curiosos, espíritas, jornalistas, quem que você acha que o Chico mais ficava chateado, magoado, ou triste, não, magoado não sei, triste para mim. Não, magoado sim, gente, porque não, o Chico era humano, né? Ele se magoava sim, só que passava a mágoa, né? Não é como a gente que a gente fica ali ruminando. Ele sentia, sim. Agora, em determinado momento, eu acho que ele sofreu tanto assédio da imprensa, né, que em determinado momento, a partir da década de 80, por exemplo, ele tinha muita restrição de receber jornalista. jornalista, no seguinte sentido, porque nem tudo o que ele expressava nas entrevistas seria, vamos dizer assim, expressar, fidedignamente transposto, né, para a reportagem. Então, ele tinha, ele realmente não gostava de receber mais jornalistas. Não fez lembrar do caso da Vinácia, isso foi verdade? Isso, foi verdade. Foi verdade, né? Foi verdade que ele recebeu os dois, né? Está retratado no filme também, né? Está retratado no filme. Fez uma dedicatória especial. E o próprio... E o próprio... E o próprio... Dedicatória de Emmanuel, citando o nome deles. Jamazon e Davi Nácia, né? É porque a história que está no filme, se alguém não viu o filme, obviamente, está recomendado, é um filme bem interessante, é do Daniel Filho, né? E a história, rapidamente, dois jornalistas foram disfarçados, até de estrangeiros, se passaram por estrangeiros, de jornalistas, pesquisadores americanos, e francês, é um outro francês, parece, não me recordo, e fizeram entrevistas com o Chico e foram presenteados com dois livros, cada um com um livro, e quando eles chegaram na redação, após a escrita da matéria, que inclusive continha fotos que foram tiradas de uma maneira até maliciosa... A denegrir a imagem do Chico. Na revista, foram publicadas na revista... O Cruzeiro. O Cruzeiro foi uma reportagem que deu muita visibilidade, e tornou muito popular, ainda mais popular a figura do Chico. E quando eles abriram o livro, após mandar a matéria para a impressão, eles foram surpreendidos com uma mensagem mediúnica de Emmanuel, em que constavam os nomes reais desses dois jornalistas. É uma dedicatória especial. Quem descobriu foi o Jamanzon. Eles nem se preocuparam de abrir o livro, eles foram para o Rio de Janeiro achando que havia enganado o tal grande médium Chico Xavier. Imagine, nós fomos lá fingindo ser jornalistas estrangeiros, enganamos o homem, tiramos retratos comprometedores dele na banheira. Enfim, eles estavam se achando. Fizeram uma reportagem, a reportagem foi... Vestido, não foram... Não, vestido, claro. Não denegriram tanto a imagem do Chico. Não, mas numa situação de ridicularizá-lo. Como se ele recebesse espíritos dentro de uma banheira. E daí, na realidade, eles inclusive publicaram a matéria, denegrindo o Chico Xavier. Só depois é que o Jamanzon foi ter curiosidade de abrir aquele livro que estava embrulhado de presente. Quando abriu, estava lá a dedicatória de Emmanuel citando o nome dele. Jamanzon, ele liga para o Davi Nasser. Davi, você já abriu o livro que o Chico Xavier nos deu? Eu disse, não. Então vai lá, faz o favor de abrir agora. E o Davi, então, vai abrir e está lá. Alcaro, Davi Nasser e tudo. E o Davi Nasser, mais tarde, que depois ele vai trabalhar na revista Manchete, ele já quase ao final da vida dele, ele vai se retratar publicamente na revista Manchete, dizendo que das experiências dele, como jornalista, a vida inteira, ele guardava um grande remorso. O remorso de ter feito o mal a Chico Xavier. Agora, ele tinha um outro medo, viu, Marconi? Dos médicos. O Chico tinha. Dos médicos? Principalmente no final da vida dele, que ele, inclusive, escreveu em cartório, né, uma declaração pedindo para não ser internado, e não ser levado ao CTI, porque ele tinha medo que os médicos fossem pesquisar o cérebro dele. Mesmo? Ah, não acho que... Nunca se sabe, né? Nunca se sabe. Bom, ele sabe também o que estava por trás das coisas. É isso que a sociedade tem que entender. Geraldo, eu queria... Algo que me ocorreu aqui. O Chico, ele tinha uma visão, depois, na época que você o conheceu, de fases da vida dele, por exemplo, ou de eventos que marcaram e mudaram a qualidade do trabalho, ou a direção do trabalho que ele está propondo. como, por exemplo, Pinga Fogo, ou um período de anos. Ah, foram sete anos, tal fase, depois mais sete anos. Tinha alguma coisa nesse sentido? Eu acho que ele tinha muito em relação àquilo que nós já estamos falando, sobre a publicação dos livros, né? Foi muito claro para ele o início até os 30, quando ele publicou o trigésimo livro, depois o sexagésimo livro coincide com a mudança dele para Uberaba. Foi exatamente o Evolução em Dois Mundos, que é o sexagésimo livro. Ele muda-se para Uberaba. E foi uma fase muito sofrida para o Chico, né? Deixar Pedro Leopoldo para o Chico foi muito sofrimento. Porque ele era muito ligado à irmã dele, Dona Luísa Xavier. Eles tinham uma profunda afinidade. E só que as calúnias, as invenções do sobrinho Amaury começaram a incomodá-lo, né? Muito. A movimentação empreendeu o povo, incomodando a família. A imprensa marrom, incomodando a família, né? O Diário da Tarde, em Belo Horizonte, montou uma... De Belo Horizonte, montou uma barraca na porta da casa dele, de forma tal que eu tenho uma carta que ele escreve para a nossa querida neném Aluoto, que foi presidenta da União Espírita Mineira, em que ele até coloca assim, no alto da carta, confidencial. Mas ele revela para ela o seguinte, que ele estava sem condições de dormir em casa. Tal o assédio da imprensa, querendo que ele se justificasse. E ele não tinha nada para se justificar. Quem estava errado era o sobrinho, que havia inventado uma série de mentiras. Agora, isso é que eu acho bonito no Chico. Os grandes exemplos de Chico Xavier ficaram silenciosos, não ficaram registrados. Por quê? Olha o que ele vai me dizer. Ele vai dizer o seguinte, que ele, para não falar mal do sobrinho, para não desmentir o sobrinho, e, consequentemente, desagradar a mãe dele, Dona Maria, a Tiquinha, ele prefere mudar-se com a roupa do corpo de Pedro Leopoldo para Uberaba. Por que Uberaba? Porque ele já tinha contato com o Valdo Vieira, eles já estavam psicografando conjuntamente, já tinham psicografado evolução em dois mundos, tinham projetos de psicografia conjuntas, e, além disso, ele tinha visitado Uberaba várias ocasiões durante a vida dele, porque ele era funcionário do Ministério da Agricultura. E ele viajava com o Dr. Romulo Joviano para as feiras do gado em Uberaba. Então, ele conhecia espíritas de Uberaba, além, naturalmente, da tradição espírita do Triângulo Mineiro, com Eurípides Barçanufo e aqueles pioneiros ali. E outra coisa interessante também, que a gente, às vezes, pensa até na geografia da coisa, porque se a gente ver grandes atacados que existem hoje no Brasil, que tem sua base ali no Triângulo, por causa da distribuição da logística. E outro detalhe também que já me falaram, é que, na época, poucos lugares tinham para quem era funcionário do Ministério da Agricultura em Minas. Parece que era justiça de fora, Uberaba e tinha mais um outro lugar. E que, para ele, foi muito mais interessante Uberaba, porque ele já tinha essa convíncia com o movimento espírita de Uberaba, já tinha algumas exposições agropecuárias e trabalhos profissionais que ele realizava acompanhando o Dr. Joviano. E aí ele dá uma resposta. A resposta que ele dá ao futuro é o silêncio. E onde estão os acusadores hoje? Quem se lembra deles? Infelizmente, o sobrinho que o difamou chegou ao suicídio. O próprio pai desmentiu ele também. Parece que o pai dele desmentiu. Já ouviu falar sobre isso. O próprio pai do sobrinho... A própria família do Chico defendia tudo. Mas ele não tomou a iniciativa de se defender publicamente. Isso é um exemplo para nós, gente. Agora, qual de nós consegue isso? Que a gente fica querendo provar segurança. Bom, daria muito mais a dizer, né, Geraldo? Tem muitos episódios. A própria atividade mediúnica junto com o Valdo Vieira, as viagens internacionais, ainda na juventude dele. Não seria juventude. Ele já foi na década de 60. Ele já era um cinquentão. É isso aí, gente. Então, fiquem com a leitura aí de um novo trecho especial que foi prometido durante esse episódio. e um grande abraço para todos. No dia 20 de maio de 1928, no seu diário pessoal, Chico vai escrever uma bela página em homenagem à dona Carmen Perácio. E ele diz assim, Acabo neste momento de palestrar com a irmã Carmen. Como ela é boa! As suas ideias elevadíssimas, exprimidas em palavras doces e energias simultaneamente, tocam o âmago do nosso coração. Quantos conselhos bons! Conselhos que trescalam do perfume suave da virtude a flor mais linda e mais aromática que forma o precioso tesouro espiritual. Como a sua alma é rica! Porque os verdadeiros ricos são aqueles que possuem os princípios da perfeição. Meu Deus, eu nada digo para lisonjear, porque bem sei que a lisonja é o veneno que produz o orgulho, o cancro roedor do coração do homem. Digo simplesmente, nas páginas do meu pobre livro, o meu jardim da alma, estas palavras, porque reconheço os preciosos dons do seu coração e a sua missão alta de levar tantas almas pelo caminho do bem. Como bendigo o momento em que nós, eu e os da minha família, a encontramos em nosso caminho, pois através de sua mediunidade é que ficamos conhecendo o bálsamo bendito da consolação.